A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizou, na sexta-feira, 22 de setembro, mais uma edição do Seminário Regional de Atualização sobre a Síndrome de Down, Conosco, Não por Nós. O evento teve a colaboração da Escola do Legislativo e foi proposto pelo deputado estadual José Milton Schaefer, do PP. O parlamentar destacou a importância do debate com foco na inclusão e na informação. Seminários como este são ferramentas imprescindíveis. A gente está saindo de Florianópolis, vindo a Itajaí, numa reunião regional com quase 300 pessoas inscritas, onde teremos palestras ao longo do dia e debates que vão trazer novas informações. Nós sabemos que nessa história da inclusão, nós não podemos mudar os nossos olhos, mas nós podemos mudar a maneira de olhar um cidadão para o outro e aí sim a gente vai criar a verdadeira inclusão na sociedade catarinense e também brasileira. Eu espero que este seminário possa inspirar mais pessoas a focarem nesse tema, a buscar novas informações e que a gente possa transformar vidas. A inclusão não é só proteger a pessoa, a inclusão na verdade é criar condições para que essa pessoa possa caminhar sozinha, realizando seus sonhos. A programação do seminário, que aconteceu durante toda a sexta-feira, foi extensa e reuniu palestrantes que trataram de temas diversos. Um dos painéis foi sobre empregabilidade. A ministrante da palestra, Jéssica Pereira Cardoso, cobrou formas mais eficientes de acompanhamento no mercado de trabalho. Nós temos uma super política afirmativa, que é a lei de cotas, mas a gente ainda tem essa dificuldade de fazer esses processos de inclusão e de permanência, porque às vezes as coisas ficam separadas entre a vontade da pessoa com deficiência de trabalhar e como o mercado de trabalho pode acolher essas pessoas. Então, ter um processo que acompanha desde o início, olhando primeiramente o usuário, que é o usuário da política do serviço de emprego apoiado, até a sua colocação profissional, é assim que a gente entende que daria sucesso, que traria produtividade para a empresa e também qualidade, felicidade para essa pessoa com deficiência, fazendo aquilo que ela gosta, de acordo com as habilidades, com as capacidades que ela tem. A emancipação familiar também foi um dos temas abordados no seminário. Como que a pessoa com deficiência pode ter um envelhecer independente, pensando na autonomia dela, criando redes de apoio, desenvolvendo um plano de vida futuro, apesar de sua família e poder se desenvolver com autonomia, com independência. Cada vez mais as pessoas com deficiência estão envelhecendo muito e elas precisam realmente ter essa independência e autonomia quando elas estiverem, quando os tutores ou as outras pessoas não estiverem mais aqui e elas poderem ter outras redes de apoio para poder conseguir se desenvolver e ter esse plano futuro independente e autônomo. Ainda foram tratados temas como envelhecimento e moradia independente para pessoas com síndrome de Down. Essas crianças crescem e a gente tem um ciclo de vida adulta que é a parte mais longa da vida da gente. E nesse momento em que algumas oportunidades se fecham para jovens com deficiência, é importante que a gente consiga mostrar que o horizonte deles também tem que expandir, como para qualquer jovem. E sair da casa dos pais é um marco, é uma situação muito importante para onde você constitui sua identidade, onde você define seus relacionamentos, você, na verdade, toca a sua vida, não importa se você precisa de apoio. Então é uma moradia onde a gente promove a autonomia de maneira que as pessoas possam viver da sua forma na sua vida adulta. O envelhecimento é complexo e para todos nós, e individual. Então, com isso, a gente vai conversar um pouquinho mais e aprofundar na questão da temática da pessoa com síndrome de Down. Até muito pouco tempo atrás, eu falo que há 20 anos atrás, a gente já começava a celebrar esse envelhecimento. Eles já começavam a envelhecer. Hoje é fato. Então nós temos um número muito grande de pessoas que estão envelhecendo. Mas como é esse envelhecer? Como ele está chegando? Como a gente também gostaria que chegasse? Então é nesse sentido. É mais para a gente começar a refletir e pensar nesse futuro também de quem está ainda na fase da infância, quem ainda está nascendo, como a gente prepara para esse envelhecimento. O quarto seminário de atualização sobre a síndrome de Down lotou nos auditórios da Univale, em Itajaí. A Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down e a Associação Amor para Down também apoiaram o evento. A Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down e a Associação Amor para Down e a Associação Amor para Down e a Associação Amor.